Outro representante do Leste Mineiro no módulo 1 do Campeonato Mineiro que também não foi bem na estreia é o Ipatinga. Em São João Del Rey o Tigre perdeu por 2 a 1 para o Atletique. O Ipatinga estreou com derrota o módulo 1 do Campeonato contra o Atletique em São João Del Rey. A partida na Arena Sicredi começou truncada principalmente no meio de campo. No primeiro tempo o Ipatinga teve um volume de jogo superior ao adversário com boas investidas pela esquerda. A primeira boa chegada aconteceu logo aos 10 minutos com Luiz Felipe que avançou pela esquerda e bateu para a boa defesa do arqueiro adversário. Aos 31 minutos novamente Luiz obrigou o goleiro Jefferson do Atletique a fazer uma grande defesa após receber cruzamento e escorar de cabeça. No segundo tempo o técnico do Ipatinga fez mudanças. Mas foi o Atletique que abriu o placar aos 27 minutos com Robert Santos que acertou uma bela finalização. Aos 37 minutos o Ipatinga chegou ao empate com Rafael Lopes. Em uma grande jogada individual do alto recebeu a bola, dominou no peito, virou e de fora da área acertou o ângulo do adversário sem chances de defesa. Mas foi o Atletique que chegou à frente novamente. No finalzinho da partida, Rafael Conceição pegou a sobra de um cruzamento dentro da área e finalizou para vencer e dar a vitória ao Atletique. As nossas ações, o nosso jogar não andou. Demoramos aí uns 15, 20 minutos para começar a equilibrar o jogo. A partir daí criamos umas duas, três chances, uma bem definida, uma virtude do goleiro deles. E do intervalo, nós já, dentro de uma dinâmica diferente do jogo, sofremos perdas individuais por questão atlética, que força uma troca não planejada. Isso foi por dois jogadores. E aí você ainda busca uma situação de virtude individual do Rafael, consegue o empate. E quando isso acontece, o jogo sobe a placa e você não pode mais se vulnerabilizar. E nós erramos individualmente, mais uma vez, a virtude do atacante do Atletique e a vitória deles é merecida. Nesta quinta-feira, o Ipatinga se reapresentou no centro de treinamento. Amanhã faz o reconhecimento de campo no Ipatingão e estreia em casa neste domingo, às 8 da noite, contra o América Mineiro. Com a torcida, espera a primeira vitória no campeonato.